Música Isso é bondido, rato preto Marlé, Marlé, né pai? Os criminosos de plantão Agora tu vai ver Se representar Marlé, vai bater Pode se chegar Que a Glock eu vou puxar Tu fica de quatro E agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Colaco envolvido que o tolé que é sagaz Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Colaco envolvido que o Kiki é sagaz Vai ter que descer Descer, descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sarra na Glock do Paz Senta aqui o Pia quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Isso é bom aqui do rato preto Marlé, Marlé, né pai? Os criminosos de plantão, agora tu vai ver Se representar, Marlé, vai bater Pode se chegar, que a gloque eu vou puxar Tu fica de quatro e agora eu vou gravar Vai ter que sentar, vai ter que descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Tem que descer, descer, descer Tem que representar, eu vou gravar você então Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o kiki é sagaz Sá na goque do pai, senta que o cria quer mais Cola com o envolvido que o tolete é sagaz Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Isso é bondido, gato preto Eita, que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Eita, que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a rabba em mim Rebola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Eita, que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Eita, que bicha doida do carai Ela tá querendo sentar pra mim Já tá batendo na porta do quarto Pode vir novinha, rebola lentinho Rebola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, taca, taca Taca a rabba em mim Rebola lentinho, rebola lentinho Rebola lentinho Rebola lentinho Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca a rabba em mim Daquele jeitão Eita porra Será que eu tô ouvindo voviz? É o Troinha, o Anderson Neyf Tamo junto e misturado, papai Calma aí, Marquimoro Era é danada Era rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Era é danada Era rebola o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Empina esse cachorro Vira lata Empina esse cachorro Vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Empina esse Beethoven Vira lata Empina esse gato Vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Alô, Saulinho, salto Tamo junto, papai Alô, Salsicha, somo Tamo junto, é nóis Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante Ela é danada, ela rebora o bumbum Que bumbum é esse? Bumbum gigante E fim desse cachorro, vira lata E fim desse cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante E fim desse cachorro, vira lata E fim desse cachorro, vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Isso é bondido, gato preto Vem assim papai Marquimoto Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me erucida, me amando Me faz sentir cara frio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que favela se apaixonou A versão fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina Me erucida, me amando Me faz sentir cara frio com as estações Transcede a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, lá na zona sul É aí que o favelado se apaixonou A versão fundamental que falta em mim Eu vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, que me deixa na ponta do pé Anormal, se eu te vejo já não fico mal Eu sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Anormal, se eu te vejo já não fico mal O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na checadela O gato preto tá na área, no acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na checadela Desde que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pás praticantes da foda Hoje é dia de sexo Base já tá no esquema Alco não é problema Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete Agora vai, tu Daquele modelo Alcovexo Vivo e João Pessoa Tamo junto, papai O gato preto tá na área No acesso da favela Tá com a vontade louca de botar na checadela O gato preto na área No acesso da favela Com a vontade louca de botar na checadela Ligue nós que é sucesso Pás praticantes da foda Hoje é dia de sexo Pás e já tá no esquema Álcool não é problema Bota tua melhor calcinha No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete No pique BBB Tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é a existência do cacete Eduard, ô? Eduard, ô? Tamo junto e misturado Eita amoresta Eu passei o Flávio Bougueri Alô de casa Sou a casa de crédito online Eita amoresta A novinha no paredão Só quer doce, só quer barba Quando eu levo pro motel Só pede tapa na cara Toma as vasas, vada 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 TATAPA 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 Volta o play, o bravo os parafões MC Mane, WillDF, tamo jogo em Lourado As novinha no paredão Só quer doce, só quer barba Quando eu levo pro motel Eu tenho de tapa na cara, vai Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai Toma sua zavada, toma tapa na sua cara, vai Toma vai safada, toma tapa na sua cara, vai Toma vai TATAPA 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 Volta o play, o bravo os parafões Eita, molesta E de Cicarão Tinterói contra o Gato Preto Calma aí, maculosa Conexão, Campina Grande, São Martinho Eu tô de frente e arongado E as bichinhas ficam afim Na fuga da blazora, o moleque Que está mera, gosta do 17 E o fãs e que tiram Sai de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos, comigo não tem conversa Me esquece por enquanto É tímido, só canta Eu tô de longe Mas tô vigiando Passou de 18, falteia Falteia Passou de 18, falteia Falteia Passou de 18, falteia Falteia Eita, parei que minha boca tá cheia de cusco De um gorilho Eita, deu um negócio aqui na tabela Eu sou um saludo Tem que respeitar papai Isso é bonito Gato preto, o som que toca no seu paredão Conexão, Campina Grande, São Martinho Eu tô de repente Ajeitei essa parte aqui Mas o bichinho olhou pra minha cabeça Na fuga da blazora, o moleque Que está mera, gosta do 17 E o fãs e que tiram onda Tá de marola, quer acabar com a minha festa 17 anos, comigo não tem conversa Me esquece por enquanto É tímido no seu canto Eu tô de longe Agora dá pra continuar aqui, né? Peraí, vai Olha o que vem Vai ficar rindo a pergunta Passou de 18, qual que é, qual que é Qual que é, qual que é Passou de 18, qual que é, qual que é Isso é bondido, o sábado dele Quatro mais pureiras do Brasil tem nome, viu Olha só de rede, abre o microfone do chão, hein Nossa, cagou tudo Alô, acervo News Bebê do paredão Passando em pô, pô, pô Eita, molecha Calma aí, Maquimoto Calma aí, Maquimoto Ela brotou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Ela brotou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha, ela é louca Ela é doida, é safada Doide quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode te desportar Deixa eu cantar um pouquinho Agora eu vou te achar E eu vou te empurrar Deixa eu cantar um pouquinho, meu amigo Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Doide quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode te esconder Que agora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Ei, devagar Ele me empurrou mesmo Que espaço que eu caio da escada Aqui agora, meu amigo Tá, camurecha, deteve Passando, hein? Pô, pô, pô A minha parceira Eu vou te empurrar 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 Essa novinha era louca Ela é doida Essa fada Era bruto na quebrada Feito da desconfiada Essa novinha era louca Seja fada Doide quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Doide quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Trabalhamos em nome de Marco da Pitu Alô do revestimento Tamo junto papai Bora Marco da Pitu pra gente É nóis Master Drive O melhor pendrive do Brasil O solinho mais cabuloso do Brasil Oh Ai Passando em pouco Eita moestra Eduardo Eduardo Ai, ô Tamo junto e misturado Oh Novinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu Afora Tu sente a brisa Sentando no pinto Carai Vem sentando Sorrindo Carai Vem sentando Sorrindo Dessa vez Boto lá fora Essa porra Essa porra Por dentro Nós tem um menino Carai Vem sentando Sorrindo Carai Vem sentando Sorrindo Dessa vez Boto lá fora Essa porra Por dentro Nós tem um menino Dovinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu Vai fora Tu sente a brisa Sentando No pinto Ah Vou sentando Sorrindo Ah Vou sentando Sorrindo Vem se tu Gota Pra fora Essa porra Por dentro De um menino É assim Pressão Papai Daquele jeitão Dançando E pô Pô Eita Morresta Sante S.C.D.S. J.R. Músicas DJ Pio Tambeta O J Novinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu Vai fora Tu sente a brisa Sentando No pinto Carai Vem sentando Sorrindo Carai Vem sentando Sorrindo Dessa vez Boto pra fora Essa porra Podendo E nós Tem um menino E carai Vem sentando Sorrindo Pera aí Matinho C.D.S. O Elton Júnior Tá ali Com o copo Sucrido Na mão Com a mulher Mas vota aí Pera aí J.R. Sorrindo Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto Que tu Vai fora Tu sente a brisa Sentando No pinto Ha ha Vou sentando Sorrindo Ha ha Vou sentando Sorrindo Vem se tu Gota Pra fora Essa porra Podendo Nós Tem um menino Ha ha Vou sentando Sorrindo Ha ha Vou sentando Sorrindo Vem se tu Gota Pra fora Essa porra Podendo Nós Tem um menino É assim Ha ha Vou sentando Sorrindo Ha ha Vou sentando Sorrindo Vem se tu Gota Pra fora Essa porra Podendo Nós Tem um menino É assim Bora Meu parceiro Assis.com É o Gasparinho CDs Tiago CDs Meu parceiro Jair Record LC Divulgações Leozinho CDs Paulo Rito CDs Temos Juntos High Fire Mix Dkm martim 03 burn 10 10 10 20 20 21 22 23 Obrigado.